A sala de recuperação pós-anestésica é um local destinado aos pacientes que foram submetidos a algum procedimento cirúrgico que necessitou de determinado tipo de anestesia, e ali esperam até estarem estáveis para alta direta ou para internar em uma unidade de internação cirúrgica. A sala de recuperação deve estar próxima ao bloco cirúrgico, assim, a distância a ser percorrida com o paciente é menor, o que facilita o acesso das equipes de saúde. Para a equipe de enfermagem, o foco é assistir o paciente até que seus sinais vitais e suas funções motoras e sensitivas retornem aos níveis pré-operatórios. A transferência do paciente em pós-operatório do centro cirúrgico para a sala de recuperação pós-anestésica é de responsabilidade do anestesista. Durante o transporte do paciente do centro cirúrgico à sala de recuperação, o anestesista permanece na cabeceira da cama e um membro da equipe cirúrgica permanece na extremidade oposta. A enfermeira que admite o paciente na sala de recuperação pós-anestésica revisa as informações essenciais com o anestesista e a enfermeira circulante. E quais informações precisam ser transmitidas entre o anestesista, o enfermeiro e entre os enfermeiros? Também complicações encontradas, sendo elas anestésicas ou cirúrgicas, comorbidades clínicas, como por exemplo diabetes mellito e hipertensão. Além das considerações para o período pós-operatório imediato e localização da família do paciente. Agora que o paciente já está sendo assistido pela equipe de enfermagem na sala de recuperação, ele é conectado a uma fonte de oxigênio e os equipamentos de monitoramento, enquanto o enfermeiro faz uma avaliação fisiológica imediata. Avaliações frequentes e habilidosas das vias respiratórias, das funções respiratórias e cardiovascular, assim como da coloração da pele, do nível de consciência e da capacidade de responder a comandos, são os pilares do cuidado de enfermagem na sala de recuperação. O enfermeiro realiza e documenta uma avaliação inicial como parâmetro basal e, em seguida, examina o local da cirurgia à procura de sinais de drenagem ou hemorragia, garantindo que todos os tubos de drenagem em linhas de monitoramento estejam conectados e funcionando. O enfermeiro verifica quaisquer soluções intravenosas ou medicamentos atualmente infundidos, além da dose e da velocidade de infusão. Depois da avaliação inicial, os sinais vitais e o estado físico geral do cliente são verificados pelo menos uma vez a cada 15 minutos. Para adultos, é utilizada a escala de Aldrete e Krulic a cada 15 minutos na primeira hora, a cada 30 minutos na segunda hora e a cada uma hora a partir da terceira hora. A administração dos analgésicos necessários ao paciente no período pós-operatório é uma prioridade, para proporcionar alívio da dor antes que essa se torne intensa e também para facilitar a deambulação o quanto antes, contribuindo para uma recuperação melhor e mais rápida. O enfermeiro da Unidade de Recuperação Pós-Anestésica monitora o estado fisiológico do paciente, examinando-o atentamente. É indispensável o controle da dor e fornecer apoio psicológico, em um esforço para aliviar os medos e preocupações do indivíduo que está se recuperando. Vale lembrar que é importante ficar atento aos primeiros relatos de náuseas para poder intervir precocemente, já que, por conta dos anestésicos, náuseas e vômitos são problemas comuns na sala de recuperação. Lembre-se, o paciente permanece na sala de recuperação até que esteja totalmente recuperado do agente anestésico. E quais são os indicadores da recuperação? Anota aí! Pressão arterial estável, função respiratória adequada e nível de saturação de oxigênio adequado quando comparados aos valores basais. Então é isso! Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto